Eu ia começar, puxando você para pensar junto comigo, para raciocinar junto comigo nessa noite. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, porque nada aguça mais o raciocínio de alguém do que uma pergunta. Não é verdade? Qual é o propósito eterno de Deus? Esse é o título da palavra de hoje, o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Nós vemos dentro da igreja, no reino de Deus, vários propósitos, vários planos, vários acontecimentos. Mas o propósito eterno de Deus é só um. E é sobre isso que eu quero discorrer com você nessa noite. Gente, você respondeu para você mesmo qual é o propósito eterno de Deus? Porque quando nós pensamos no propósito eterno de Deus, a primeira coisa que nós temos que pensar é em Deus. Deus teve princípio? Nem fim. Não é isso que a palavra de Deus diz? Deus, ele é atemporal. Ele é completamente fora do tempo. Ele não teve princípio e ele não terá fim. E a nossa mente humana não consegue captar isso, graças a Deus. Porque se conseguisse, nós seríamos como Deus e nós não somos. Amém? Nós não conseguimos captar esse negócio de não ter princípio e não ter fim. Porque nós somos seres completamente presos ao tempo. Não é verdade? Alguns 25 anos de vida como eu, outros, alguns 40, como você e algumas pessoas aqui. Mas nós somos presos ao tempo. Não interessa a pouca idade que eu tenho, a muita que você tem. Nós somos seres humanos voltados para o tempo. Não é verdade? Mas eu falo uma coisa para você. Se Deus tivesse Facebook, não teria como ter linha do tempo no Facebook de Deus. Porque ele não teve princípio e ele não terá fim. A palavra de Deus diz em João 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Por meio dele, todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo, que são três e são um, não tem princípio e não terá fim. Amém? Então, quando nós passamos, partimos por essa linha de raciocínio, fica mais fácil entender o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus seria, o eterno propósito de Deus seria vencer Satanás e estabelecer o seu reino na terra? Não. Por que não? Não, porque quando Deus desenhou o propósito dele, Satanás ainda não existia. Amém? O Senhor é eterno, o diabo não. Antes havia um anjo no céu chamado, quem se lembra? Lúcifer, se você não quiser ter o seu nome chamado por mim, não converse. Vocês já perceberam que eu chamo mesmo, né? Eu sou bem doce e meiga nesse ponto, né? Então, não converse, senão você vai ser chamado a atenção. Então, o propósito de Deus não pode ser vencer Satanás, porque quando ele desenhou o propósito dele, Satanás ainda não existia. Será que o propósito eterno de Deus, para nós, é ser adorado? Será que é? Não, porque quando ele nos criou, os anjos já faziam isso, muito bem feito, não é verdade? A palavra de Deus diz que ele tem anjos diante do trono, dizendo, santo, 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 ininterruptamente. 24 horas por dia. Então, o propósito de Deus não é a adoração, o propósito eterno de Deus. Mas não é vencer o diabo e estabelecer o reino. O propósito de Deus eterno não é a adoração. E a salvação? O propósito eterno de Deus seria a salvação? Não, porque Deus não criou o homem caído. Deus criou o homem para ser inteiro, não é verdade? Quando Deus criou o homem, ele estava caído. Então, a salvação também não pode ser o propósito eterno de Deus. A salvação é importante, ela é fundamental para colocar eu e você dentro do propósito eterno de Deus. Amém? Teve um momento, o homem foi criado, a pastora Cleusa, quem estava aqui há dois domingos atrás? O homem foi criado, colocado no jardim do Éden, foi criada a imagem e semelhança de Deus. E houve um determinado momento que o homem pecou, ele caiu. Pastor André leu bastante esse texto aqui semana passada, ele foi destituído da glória de Deus. Ou seja, ele perdeu a imagem de Deus. Ou você acha que um homem sem Deus, pensa num homem sem Deus aí. Um homem ou uma mulher, estou falando do homem, generalizando. Você imagina que essa pessoa seja a imagem de Deus? Não dá. Não dá para imaginar. O homem perdeu a imagem de Deus, ele foi destituído da glória de Deus. É que está escrito em Romanos 3, versículo 23. E para que o propósito eterno de Deus, que daqui a pouco eu vou te falar qual é, vou te deixar curioso um pouquinho. Eu acho que na sua cabeça aí você já sabe. Para que o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus se cumprisse, ele teve que trazer a salvação. Mas a salvação não é, não foi e não será o propósito eterno de Deus para a sua vida. Fala para o seu irmão, salvação é só o começo. O que Deus tem para você vai muito além. Amém? O propósito eterno de Deus vai muito além. Romanos 10, 9 diz o quê? Quem sabe de qual? Romanos 10, 9. Vamos ler rapidinho? Se vocês puderem me ajudar, abrindo esses textos rapidinho. Romanos fica depois, tá? Não fica antes, não. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Quem tem Bíblia, quem não tem, senta perto de um crente e lê. Amém? Diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. João 3, 16. Todo mundo conhece de cor, mas abre. Rapidinho. Porque nós vamos ler o 17 também. Alguém sabe o 17 de cor? João 3, 16. Vamos todos sem olhar? Olhando para cima, todo mundo. Um, dois, três. Muita gente fez isso que eu fiz agora, hein, crente. Dá uma cutucadinha no seu irmão, fala assim, você está parecendo novela mexicana, crente. Vocês lembram da novela mexicana que passava no SBT? Quem lembra? Jorge Luiz. Eu amo você. Não me deixe. Meia hora depois a boca parava de mexer, né? Então teve muita gente falando, ah, mundo, neira, crente, reça, né? Amém. É um texto para saber de qual, porque é importante para você falar para o diabo esse texto. Amém, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Só passa as páginas João 10. João 10, versículo 9, diz assim, Jesus dizendo, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que interessante. Entrará e sairá. Entrará e sairá. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E encontrará pastagem. Atos 16, 30. Logo depois de João, tem o livro de Atos. Passa as páginas junto comigo. 16. Atos 16, 30, diz uma história interessante. O apóstolo Paulo, juntamente com alguns, estava preso. E a noite houve algo, aconteceu algo, e as celas todas se abriram. E o carcereiro, quando viu, Paulo era um preso muito importante. E Paulo tinha sido confiado àquele carcereiro. E quando o carcereiro viu que as cadeias estavam abertas, que as prisões, as celas estavam abertas, o carcereiro pegou a espada e colocou no chão e ia se jogar em cima da espada. Porque ele falou, eu vou morrer agora. E Paulo fala para ele assim, não se preocupe, nós estamos todos aqui. Ou seja, nós prezamos pela sua vida, nós não fugimos. Nós estamos aqui. E o carcereiro, embasbacado, só para a gente lembrar da pastora Cleusa, fala para Paulo assim, senhor, o que eu vou fazer para eu ser salvo? Aí Paulo fala para ele assim, você deixa de ser carcereiro, você muda de vida completamente, começa a ser muito bonzinho e você será salvo. Vamos ver se foi isso que Paulo falou? 16, 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Eu não sei o que você aprendeu até hoje. Mas hoje, eu corro o risco de falar para você que você está errado. E você ficar com raiva de mim. Mas o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Amém? Nos tempos passados, na época da Santa Inquisição, na época das vendas de indulgência, um pouquinho antes de Martim e Lutero, a igreja vendia a salvação por dinheiro. Não é verdade? Quem conhece a história? Você era rico, você tinha chance de ser salvo. Você era pobre, a sua chance era mínima. Ou você deixava metade do seu joelho nas escadas do pelourinho, ou você não era salvo. Mas a venda da salvação mudou. Mas ela continua acontecendo. Ela ficou um pouco mais intelectual. Ela ficou um pouco menos descarada. Mas continua sendo tão cruel e antibíblica, como sempre. Salvação não se vende. Salvação não tem preço. Você não compra a salvação sendo bonzinho. Você pode ser bonzinho demais e ir direto para o inferno. E você pode até ser meio ruim, mas ir para o céu. Você sabe por quê? Porque a salvação é pela fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém? Ela é de graça. Então hoje, os pastores não vendem mais a salvação por dinheiro. Eu não sei todos. Mas a maioria não tem a cara de pau de chegar e falar, se você não deu uma boa oferta, você vai para o inferno. Mas a maioria tem a coragem de manipular a salvação, decidindo quem é salvo e quem não é, baseado em se você obedece ou você não obedece. Hoje se vende a salvação por obediência. E não há nem um terço na palavra de Deus que diz que a salvação é em troca de obediência. Seria muito cômodo eu falar para você que se você obedecer, você vai ser salvo. Mas eu não posso fazer isso, porque a salvação é pela fé e ela é pela graça. Eu não posso fazer isso. Amém, queridos? Eu não posso sair daquilo que a palavra de Deus fala para agradar você ou para dizer que aquilo que você anda escutando ou aquilo que você crê está certo. A salvação é de graça. Amém? E nós vamos ver hoje em que ponto nós vamos chegar. Porque o desejo de Deus é que você seja salvo sim, mas que você chegue muito além de salvação. Porque a salvação apenas corrige um desvio de rota. Ela não corrige, ela não ajuda. Ela não é o propósito eterno de Deus. Amém? E nós vamos ver agora qual é o propósito eterno de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos 8, 29. Esse é o propósito eterno de Deus. Queridos, Martinho Lutero costumou dizer que se toda a Bíblia se perdesse e o livro de Romanos ficasse, a Bíblia estaria conosco. Mais um pouco, depois de ler João, ele diz que se toda a Bíblia se perdesse e ficasse João e Romanos, nós teríamos a Bíblia. Depois de estudar Romanos novamente, ele diz que se toda a Bíblia se perdesse, se Romanos se perdesse, se João se perdesse e ficasse esse versículo, nós teríamos a Bíblia. Esse versículo expressa o propósito eterno de Deus. Amém? Por quanto, 8, 29. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Você pode dar um aleluia? Glória a Deus! Fala para o seu irmão, esse foi o propósito. Foi para isso que Deus te salvou. Para te tornar a imagem de Cristo. Amém? Para te dar de volta aquilo que o diabo te roubou lá no Jardim do Éden. Gênesis 1, 26. Deus empolgado. Deus, Jesus e o Espírito Santo numa festa linda. Empolgadíssimo. Tem coisa melhor quando você cria algo? Tem? Tem algo melhor quando você faz aquela comida assim que fica a melhor? Aquela que você olha e você fala assim, hum, se fulano estivesse aqui para comer essa comida, não é verdade? Aquele bolo lindo que sai do forno? Ou aquela obra de arte, ou aquela música, ou algo no seu trabalho que você faz e fala assim, poxa vida, ninguém faria isso como eu. Não vem me enganar não, porque tem sempre algo que você olha e fala assim, eu sou o cara. Tem sempre. E Deus no momento íntimo, no momento lindo com Jesus e com o Espírito Santo, ele fala assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Oh, Deus lindo. Façamos o homem, não como os outros animais. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre todas as coisas. Imagina um pai, querido, montando aquele império, aquele reino, chama o filho, encosta e fala assim, tudo nosso. Vamos usufruir. E Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Colocou o homem no jardim do Éden, disse para o homem, domina sobre tudo, porque tudo é seu. Eu fiz para você. E no meio do jardim, ele colocou a árvore da vida. Do lado dela, possivelmente, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da qual ele deu uma ordem para o homem não comer. E o diabo enganou o homem, porque o homem não tinha mal em si. O diabo enganou o homem. E ele caiu. Ele pecou. E Romanos 3, 23, diz que naquele momento, ele perdeu a imagem de Deus. Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, arrancados, tirados, desprovidos da glória de Deus. Foram todos. E Deus tinha um problema para resolver. Porque o propósito eterno de Deus não pode parar. E o propósito eterno de Deus era ter vários filhos iguais a Jesus Cristo. Então, Deus articulou um plano maravilhoso. Nós sabemos que depois disso, Jesus Cristo veio. Amém? Em forma de carne. Sendo Deus. Morreu na cruz por mim e por você. Pagou os nossos pecados. Nos limpou, nos justificou de graça. Amém? Completamente de graça. Romanos 5, 1, diz, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Amém? Completamente de graça, ele nos justificou, nos salvou e nos colocou de novo. Naquele ponto inicial. E agora, nós estamos aptos, eu e você, vou chamar nome, hein? Estamos aptos, eu e você, para cumprirmos de novo o propósito eterno de Deus. Amém? Dá uma sacudida no seu irmão e fala para ele, o propósito eterno de Deus. Não é que você seja salvo apenas. O propósito eterno de Deus. É que você seja igual a Jesus Cristo. Amém, queridos? Se nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Amém? Você pode imaginar o seguinte. Deixa eu pegar alguém que eu nunca peguei como exemplo. Deixa eu ver minha vítima. Pastora Marcilane, será? Não, é alguém que eu nunca peguei como exemplo. A Márcia. Olha só, se nós levarmos a salvação como principal propósito de Deus para as nossas vidas. Quando você for salvo, você pode sentar no banco da igreja e esquentar ele. Não precisa de mais nada. Se o propósito total de Deus para você é ser salvo, você já é. Ou você não crê em Jesus? Ah, mas essa salvação está muito barata. Não é barata, queridos. É de graça. Amém? Só que isso dói na nossa cabeça. A gente não quer. Você sabe por quê? A gente quer ser punido. Quem aqui fala assim, eu não sou pecador. Tem alguém corajoso aqui? Nunca pecou? Tem algum corajoso aqui que não é pecador? Todos nós pecamos. E a gente quer pagar por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem se você levar a chibatada de hoje até o final da sua vida, você não consegue pagar. Porque você só paga com a própria vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então não pensa que você está sofrendo para ser salvo. Porque isso não vai acontecer. Quando eu disse que a obediência não leva à salvação, eu vou explicar. Eu sei que isso choca muita gente. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, tem muitas religiões por aí que as pessoas são totalmente obedientes. Mas não creem que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Eles vão para o inferno obedientes. No entanto, pode ser que você desobedeça aqui ou ali. Na sua caminhada da vida cristã e eu sei que você quer obedecer. Amém? Mas você crê em Jesus Cristo. Você é salvo. Fala para o seu irmão, tenha certeza da sua salvação. Jesus Cristo pagou um prestão alto, com um capetinha de ponta de esquina, ralete, convencer do contrário, gente. Pensa, o filho de Deus morreu na cruz do Calvário por você. Aí vem um chifrudim de 30 centímetros e com ele. Você não é salvo nada, hein, cara. Você acredita nele. Come on. Você é salvo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê é salvo. A não ser que você não creia. Não tem como também eu entrar dentro de você e saber se você crê ou não. Tem alguém que não crê? Eu posso ajudar. Tem alguém que não crê? Amém, queridos? Então, nesse momento que você foi salvo, você passou por uma nova etapa. Porque você poderia sentar no banco da igreja e esquentar ele. Mas o propósito de Deus, eterno, o propósito eterno de Deus não será cumprido. Voltamos na Márcia. A Márcia comprou um terreno lindo, maravilhoso. Onde, Márcia, você comprou esse terreno? Em Londrina. Não tinha um lugar melhor. Obrigada. Ah, em Goiás? Nossa, agora valorizou, hein. Ó. Valorizou o terreno dela, assim, o triplo do preço. A Márcia comprou um terreno em Londrina. E eu vou chamar o escrivão Luan para escrever a história da vida da Márcia. Pode ficar aí, porque eu sei que você não está podendo andar. Porque eu não gosto, eu queria que você corresse, mas tudo bem. E ele vai escrever a história da Márcia. Eu vou falar, ela vai construir a casa dela e você vai escrever. Tá bom? Tá bom. A Márcia constrói a casa dela. Quando ela termina, aquele casarão. Vocês querem uma casinha ou um casão para ela? É um casarão. Tá bom, Márcia. Tá vendo? O pessoal te ama. Aí ela construiu aquele casarão. Lindo, maravilhoso. Quando ela terminou de construir, que ela botou a chave na porta, um cano da cozinha estourou. Molhou tudo. Tudo. A Márcia vai ter que chamar o bombeiro e consertar aquele cano. Aí o Luan escreve no livro assim, O propósito da Márcia ter construído a casa foi para consertar o cano que estava quebrado. É isso que nós fazemos com Deus. O propósito de Deus na minha vida é que eu seja salvo. Entenderam? Ela não construiu a casa para consertar o cano. Ela construiu a casa para o prazer dela. O consertar o cano aconteceu porque quebrou. Deus não te fez para a salvação. Ele teve que te salvar porque você caiu. Amém? Você não foi feito para ser salvo. Você é salvo porque foi feito. Então ele vai ter que salvar. Amém? Então uma vez que você é salvo, começou na sua vida o cumprimento do propósito eterno de Deus. Que é fazer de você parecido com Jesus. Agora, como é que diz lá no interior? A porca torce o rabo um pouquinho. Agora o negócio aperta um pouquinho. Vamos abrir comigo? Filipenses 2, 12. É um dos textos que o povo mais cria polêmica na palavra de Deus. Mas você como um bom pensador, um bom raciocinador, vai ver que não tem polêmica nenhuma nesse texto. Filipenses 2. 12. Aleluia. Diz assim, o apóstolo Paulo fala assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Então, temor e tremor. Luan, pode ler bem alto, por favor? Eu vou repetir. Português, claro. Devagar, assim, meus amados, como sempre vocês, obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais, agora muito mais na minha ausência. Pode continuar, não fica com vergonha não, tá lindo. Põe em ação a salvação de vocês. Glória a Deus. Versão NVI. Põe em ação a salvação de vocês. Desenvolvei. É essa palavra desenvolver é a que causa polêmica. Agora deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que não aceitam que a salvação é pela fé, ela quer que você desenvolva a salvação. Você vai desenvolver como se você não tem? Agora, se você tem, você pode desenvolver. Não é verdade? Se eu falar para você assim, olha, desenvolve isso aqui para mim, eu tenho que te dar? Não é verdade? Outras versões diz, coloca a sua salvação em prática, em ação. Porque senão, queridos, fica um texto muito estranho. Peraí, desenvolvei a minha salvação. Ou seja, minha mão já é salva, mas o resto do corpo pode ir para o inferno? Não, mas agora metade do meu corpo, eu já tenho certeza que metade de mim já é salva. A outra metade, eu não sei, né? Talvez essa metade boazinha de mim vai para o céu, mas a outra metade vai para o inferno. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto é um chamado para que nós possamos desenvolver a salvação. Quem é a nossa salvação? Quem? Jesus. Amém? Nós temos que desenvolver Jesus Cristo em nós. A nossa imagem de volta. Vamos ler o começo do texto? O começo do texto diz assim, a partir dos 5. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usupação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, olha só, imagem. E reconhecido em figura humana. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa aliança de Deus com você, será salvo tu e a tua casa. E todos os teus confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, perseverando, desculpa, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É tão claro, queridos? É tão claro. Deus então salvou você. Ele te livrou do inferno. Salvação no grego é sozo, que é S-O-Z-O, que significa libertar, curar, redimir, restaurar. Então o aspecto de você ser livre do inferno, ele é automático. É automático. Porque eu vou falar uma coisa para você, a partir do momento que você crê em Jesus, e você nasce de novo, quem mora dentro de você? Quem? Alguns têm certeza, outros não. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A partir do momento que você aceita Jesus e nasce de novo, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Então você não, o Espírito Santo não moraria numa casa que não é dele. Amém? Então a partir do momento que você crê no Senhor, e você recebe a luz de Deus no seu Espírito, você é salvo. Amém? Não aceite ninguém te manipular, ninguém te vender a salvação em troco de nada. Amém, queridos? Por preço nenhum. Porque o preço da sua salvação foi pago na cruz do Calvário. Amém, queridos? Vamos abrir em Gênesis 1, 26. Eu quero ler com você esse texto. A gente vai desenvolver um pouquinho da imagem de Cristo em nós. Gênesis 1, 26. O Senhor diz assim. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando a palavra de Deus diz sobre os peixes no mar, sobre o que mais? As aves no céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Já tinha falado sobre toda a terra, não tinha? E sobre todo o réptil que rasteja, não é isso? Está escrito na sua Bíblia? Deus está dando para o homem, naquele momento, a autoridade total na terra. E a autoridade sobre o mundo espiritual. Porque os répteis, na palavra de Deus, representam demônios. Então, você olha, você tem que analisar bem o que a língua portuguesa está nos dizendo nesse momento. Está dizendo que o homem teria domínio sobre os peixes no mar. Amém? Sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra. Não é verdade? Teria um ponto aí, sobre toda a terra, é sobre toda a terra. Não é verdade? I, tem um I, não tem? Na sua Bíblia tem um I. I, sobre todos os répteis. Queridos, quero que você faça uma ligação comigo. O homem foi feito a imagem de Deus. Amém? Dá uma olhada para esse bonitão, bonitona que está do seu lado aí. Essa é a imagem de Deus. Amém? Você é o único, como a pastora Cleusa disse há duas semanas atrás, você é o único com raciocínio. Eu confesso para você que olhando algumas coisas na internet, às vezes eu duvido que todo homem tenha raciocínio. Mas, eu não posso ir contra a ciência, nem contra a palavra de Deus. Essa é a opinião pessoal. Porque a palavra de Deus diz que todos têm. Amém? Deus fez você a imagem e semelhança dEle. E a partir dessa imagem e semelhança, Deus disse, domine Ele. Você só vai exercer a autoridade, o domínio que Deus quer que você exerça, quando você tiver a imagem. Porque quando o homem andava no paraíso, os animais, a criação, olhava e via o próprio Deus andando no paraíso. Amém? O homem andava e todas as coisas reconheciam Deus andando. Um exemplo de autoridade por causa da imagem. Ele acabou de entrar, né? O bispo Neto. Né? Vocês gostam de fazer coisa errada na frente do bispo Neto? Quem aqui tem muita facilidade para fazer coisa errada? Tira na Josi. Tem... Josi também não, né Jojo? Quem aqui tem muita facilidade para fazer coisa errada na frente do bispo Neto? Nem eu, gente. Morro de medo dele. Vamos ser sinceros. Você sabe por quê? Ele traz a imagem de Deus nele. Mas além da imagem de Deus, vamos deixar a imagem de Deus à parte. Ele traz outra imagem. Qual? Tira essa também. Qual a outra que ele traz? Pastora Cleusa. Né? A hora que a gente vai falar, eu me dispus com a profetisa Alessandra. Ah, que eu vou morder ela. Estou preparando o bote. Vem o bispo Neto andando. Eu faço assim. Não é? Aí, traduz, Thailinha. Eu quero ver. Ah, ronz não é fácil. Até eu, ronz no inglês. Só enrolar a língua. Queridos, a imagem é sinal de autoridade. Demônios vão fugir de você. Quando você estiver expressando Jesus. Quando tem uma pessoa possessa, a gente tem aquela coisa assim, né? Vou correr. Fica nela. Vou correr. Vou correr e vou chamar a pastora Cleusa. Vou chamar a pastora Marcilane. Não, não, não. Sabe o que é? Não é que eu tenho medo, de forma alguma. Porque não é a minha área. Né? Eu sou mais assim, né? Eu sou mais da palavra, né? Esse negócio de orar. Mais pra pastora Marcilane. Profetisa Alessandra. Não, eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Pensou? Um rapaz lá na construção. Quantos aqui trabalham na construção? Pensou? Você lá na construção, aquela folha de drywall na mão, de repente, você coloca a folha assim, o outro lá atrás começa... O que é que você faz? Queridos, eu fiquei sabendo de uma igreja que chamou o bombeiro. Tô falando sério. Não é, Érica? Chamou o bombeiro. Érica sabe da história. Porque não teve ninguém com autoridade pra tirar. Você sabe por quê, queridos? Porque imagem traz autoridade. Ah, mas é só usar o nome de Jesus. É. É só usar o nome de Jesus. Vai você ali fazer uma compra ali na Bete, em nome da pastora Cleusa. Agora, se a Débora for na loja da Bete, que não é da Bete, lembra? Agora, vai a Débora fazer. Parece com a mãe dela, não parece? Ela chegar e falar, eu sou filho da pastora Cleusa. Todo mundo acredita, não acredita? É ou não é? A imagem atrai autoridade. Amém? E Deus, naquele momento, Deus fala pro homem, você vai dominar sobre tudo. Só que o homem perdeu isso, ele perdeu a imagem de Deus. E por isso, hoje, nós vemos homens e mulheres totalmente desprovidos de autoridade. Sem autoridade pra pregar, sem autoridade pra falar no nome de Deus, sem autoridade pra governar uma igreja, sem autoridade dentro do lar. Eu tava contando pro Danilo um dia que eu ouvi uma história, até um pastor, que eu recomendo muito que ouçam, como é o nome dele? Coquinha, é difícil o nome dele. Anésio. Rodrigues? Anésio Rodrigues. Muito bom, as palavras dele são muito boas. e ele tava contando numa palavra que eu ouvi, que quem já ouviu falar num ator chamado Gregory Peck? É um ator antigo, da época de vocês, não da minha. Fiquei sabendo que ele é ator, minha avó me contou. Minha avó me contou que ele é ator. Com certeza vocês já devem ter visto muito ele, nunca vi mais. E disse que ele chegou num restaurante e tinha algumas cadeiras vazias, e era momento de lanche, ele chegou pro rapaz e falou assim, eu gostaria de uma mesa pra dois, tava ele e o produtor dele. O rapaz falou assim, me desculpa, mas aquela área é VIP. Alguma coisa assim, não tem lugar. Ele falou, tá bom. E foi saindo. Aí o produtor dele falou assim, o que que é isso? Conta pra esse cara quem que você é. Ele falou assim, se eu tenho que contar, é porque eu não sou. Né? Tem homem que bate no peito e fala assim, eu que sou homem nessa casa. Sério, queridos. Tem homem que tem que avisar, quem mata aqui sou eu. Manifesta a imagem de Cristo, que eu quero ver a mulher ter coragem de fazer assim, com você. Manifesta a imagem de Cristo, querido. Palavra de Deus diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Não é verdade? A hora que a sua mulher vier pulando, igual um siri, né, na lata, uma sardinha, que a mulher, nervosa, ela não fala, ela cospe palavras, responde brandamente, responde como Cristo responderia. E eu vou te dar, marido, duas opções, pra você responder igual Cristo. Ou você fala com ela assim, querida, você tem que perdoar até 70 vezes sério. amada. Ou você pode olhar pra ela e falar, cala a boca, raça de víbora. Que vai ser igual Jesus, né? É uma brincadeira, querido. Mas, queridos, olha aqui pra mim. Deus te criou. Ô Andrezão, você tá bonita, hein, cara? Ó. Você tá a imagem de Deus. O que que é isso? E você tá ficando soltinho, né? Né? Antigamente era... Agora? Daqui a pouco, Marcelone tá atrás, carregando as sacolas. Ah, já tá? Ah, ok. E ele assim, ó. Aperta o passo, por favor. Sim, senhor, meu marido. Queridos, a imagem de Deus expressa na sua vida, ela gera autoridade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Amém? É impossível um filho bater boca com um pai que é a expressão de Deus. Que é a imagem de Jesus. Constrange. E a ideia é se ele bater boca. Que o que Deus vai fazer, que o Senhor não perdoa esse tipo de coisa sem ensinar primeiro. Amém? Não é que ele não perdoa o pecado. Mas ele passa pela correção. Amém, queridos? E Deus, naquele momento, ele tem de novo, ele te dá a chance de expressar Cristo novamente. E isso é muito simples, muito fácil. É, queridos? Não. A partir do momento que você é salvo, você aceita Jesus, você já sai daquele momento expressando Cristo? Não. Por isso tem esse versículo de Filipenses 2, 12. Nós temos que pôr em ação a nossa salvação. A partir daquele momento, a nossa vida tem que mudar. Amém? Então, às vezes, a gente fica, a gente bate muita boca, às vezes, com temas teológicos totalmente desprovidos de importância. Você sabe por quê? Porque não vai influenciar a minha vida em nada, se você é salvo ou não é. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Se ela não for salva, você perde sua salvação? Não. Ela sendo salva, simplesmente salva do inferno, ela influencia sua vida em alguma coisa? Mas e se ela expressar a Cristo? Ela influencia sua vida demais e por bem. Não é verdade? Então, é do nosso profundo interesse, uns aos outros, meu e seu, que nós venhamos a expressar Cristo. Que nós venhamos a ter de volta, restaurada em nós, a imagem de Cristo. E para encerrar, Colossenses 3. Glória a Deus. Hoje nem tem cantina, hein? Eu pagar seu lanche. Maurício, o dia que o Maurício não está nesse culto para fazer, ah, quando eu falo que vou acabar, eu me sinto tão mal, vou para a casa depressiva. Ele é o que fala mais alto, vocês já perceberam? Ah, é porque ele é o mais alto, né? Verdade. Ele é o grandão original da igreja, pessoal. Nada pessoal. Nada pessoal. Nada pessoal. Isso é o... Sorry. Ai, ai, Deus é bom. Queridos, se você quiser realmente expressar Cristo, deixa eu falar um pouquinho, rapidinho, dois minutinhos, deixa a Bíblia aberta em Colossenses. Estava pensando hoje. Jesus fala em imagem, Deus fala em imagem e domínio. Imagem e semelhança, imagem e semelhança que gera domínio, não é verdade? Imagem e domínio. Imagem e domínio. Você sabia que essa é a regra de marketing? Você sabia? Você sabia? Sabia que qualquer pessoa que mexe com marketing, com propaganda, sabe que é imagem, gera domínio? Vocês sabiam que depois de tentar a presidência por três vezes, foi o Lula que tentou três vezes, não foi? Só na quarta ele foi eleito, não foi isso? Três vezes ele contratou o melhor marqueteiro do Brasil para mudar a imagem dele. Primeira coisa que o cara falou para ele, corta essa barba ridícula, nós vamos botar um sapato um pouquinho mais alto em você, que você é muito baixinho, nós vamos mudar a sua maneira de vestir, porque você não tem cara de presidente. Quando a imagem do Lula foi mudada, os pontos dele no Ibope, olha, nossa Ibope, que saudade que me deu, vocês lembram? Os pontos dele no Ibope, olha, cresceram. Sabia disso? É uma regra de marketing, imagem gera domínio. E essa é a regra do reino de Deus. Amém? Deus está aqui implantando o reino. Se você não tem a imagem do reino, não vai ter como. Não é verdade? Porque a imagem gera domínio. Deus não está apresentando um reino de farrapos. O reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça. Amém? Então, se você quiser saber realmente as regras do reino, eu recomendo que você leia um texto bíblico. Primeira vez que eu vou recomendar isso para você. Você leia Mateus 5, 6 e 7. Você vai saber exatamente como você tem que agir no reino de Deus. Mas lá está escrito coisas muito simples e muito práticas. Muito simples. Se alguém te der um tapa na cara, oferece o outro lado. Amém? Mas a gente gosta dessas frases de efeito que está na palavra. Mas nós somos incapazes de traduzir essas frases para o nosso cotidiano. Palavra de Deus diz assim, se alguém te pedir para andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te pedir, dá também a túnica. Ou ao contrário, vice-versa. Amém? Só que nós somos incapazes de traduzir isso para o nosso dia a dia. Parece que há um bloqueio. Aí está vendo que vocês estão prestando atenção? Há um bloqueio na nossa mente para traduzir essas verdades importantes para o nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo tão simples. Tão simples. Tarefa escolar do Ministério Infantil. O Ministério Infantil tem pedido para você andar uma milha. Você anda um pé. E achando ruim ainda. Povo enjoado. Não é? Se lá na escola secular, três vezes sem homework, seu filho for enganchado, você vai dar uma surra no menino, fazer o homework com ele, ver o que está acontecendo, se tem uma dificuldade de preencher. É ou não é? Mas aqui... Ah, a mana é chata demais. Deus me livre. Não gosto do sistema dela de jeito nenhum. Está te pedindo para andar uma milha. Mas o que a Palavra de Deus fala? Anda. Duas. O carrasco da igreja. Quem é? Nossa, gente. O que é isso? Oh, meu Deus. Gilberta. Diácono Gilberta. Lembra-te da palavra do pastor André, semana passada, importantíssima. Perdoa. O Gilberto te dá uma bronca porque você chega atrasado. O que você faz? Morde ele. Vira o bico. Resiste. E deixa eu te falar uma coisa. Quem resiste o Gilberta, está resistindo o próprio Deus. Só que a gente não consegue olhar as verdades de Mateus 5, 6 e 7 e apresentar ela na simplicidade da nossa vida. Sabe o que a gente fica esperando? Alguém dá um tapa na nossa cara. Aquela cena romântica, né? Alguém chega e dá um tapa na sua cara e você faz assim. Aquele romantismo sai coração da cena. No entanto, quando o Diácono Gilberto chega e fala para você chegar no horário, te dar uma bronca, você dá o outro lado? Não. Não dá. Aliás, eu vou falar um negócio para você. Eu gostaria muito de conhecer o relógio que alguns membros da igreja usam. Onde 7 horas é 7 e meia, 8 é 8 e meia, 9 é 10. Queridos, não é o Gilberto que você está pirraçando, não. A palavra de Deus diz que aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer para o Senhor. Ah, mas Deus perdoa. Será, queridos? Ou Deus te passa na disciplina? Você está tomando surra de Deus e não sabe. Não é? Pirraça o Gilberto aqui e é pirraçado no seu trabalho. Pelo seu patrão, pelo seu colega de patrão, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ai, por que Deus está deixando eu passar por isso? Eu sou tão bom. Really? Então, Deus é quem é injusto, né? Se nós somos tão bons e não merecemos, Deus é mau. É assim, queridos? Não. Não. Então, nós temos que aplicar as verdades de Mateus 5, 6 e 7 para a nossa vida. Amém? Eu vou falar um negócio para você, eu acho o Ministério Infantil da Igreja muito doce. Se eu fosse a mano, eu botava ali, ó, no mural, o nome do pai de quem não fez o homework, não é da criança, não. Entendeu? Então, na minha época de escola, pouquíssimos anos atrás, tinha um cartaz assim. Estrelinha, estrelinha, quem lembra disso? Estrelinha dourada para quem fazia homework, bola preta para quem não fazia. Lembra? Eu tomei uma surra uma vez por causa desse negócio de bola preta, eu não devia nem gostar de bola. Mas se eu fosse a mano, eu ia colocar bem grande ali. Uma vez eu cheguei na cidade que a minha avó mora, minha cidade, interior da Terra Santa. Na hora que eu desci na baixada da cidade, assim, tinha uma faixa pegando de um lado na outra, escrita assim, fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 todos esses devem na BOV. Era uma loja da cidade. Eu falei assim, uau, o que está acontecendo nessa cidade? Era uma loja que tinha na cidade. Mas é, a gente não consegue aplicar textos tão importantes no nosso dia a dia. Então, quando o diácono Gilberto falar para você mudar de lugar na igreja, tenha a atitude de Cristo, porque ele está investido de ordem para fazer isso. Ou você acha que ele tem prazer. Hum, eu vou implicar com a Andréia. Hoje eu vou implicar com a Andréia. Hoje eu vou mudar a Andréia de lugar. Você acha que um homem barbado sai de casa com o pensamento de implicar alguém? Desculpa, querido. Isso é muito pequeno. Tem a pastora Cleusa por trás, fala assim, Gilberto, não quero ninguém sentado em tal lugar. O pessoal está conversando, está distraindo. Tá bom, pastora. Se eu fosse ele, eu falava para ela, pastora, tira a senhora. Porque se a senhora tirar, a pessoa, ô, pastorinha, claro, onde você quer que eu senta, lindinha? Esse cara chato, se eu não fosse crente, eu já tinha batido nesse cara. Já bateu, né? Porque a palavra de Deus diz que é intenção, né? Já bateu no coitado Gilberto, já. Colossenses 3. Sem mais enrolar. Colossenses 3. A boa teologia diz que o pregador não pode ler texto grande. Nós não vamos seguir a boa teologia, amém? Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentada à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Isso é a regra. Isso é a receita para manifestar a imagem de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, deseja o maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ilha de Deus sobre os filhos da desobediência. São filhos, mas estão desobedecendo. Amém? E a gente sabe que quando o filho desobedece, o negócio fica feio. Não fica? Quando seu filho desobedece, você dá uns palmadinhas nele, não dá? Se o filho do vizinho te desobedecer, você não faz nada. Você pode até ser preso na América. Bater nos céus, já pode, imagina um dos outros. Não é verdade? Ora, versículo 7. Nestas mesmas coisas andastes vós no uso do tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojá-vos igualmente de tudo isto. Vamos repetir? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo o que, amados? Aleluia! Segundo a imagem daquele que o criou. Doze. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. É assim que nós vamos expressar Cristo, nos revestindo dele, fazendo nosso velho homem morrer, nos despojando do nosso velho homem dia após dia. E eu recomendo para você o seguinte, toda vez que você for tomar uma atitude, pergunte para você se Jesus tomaria aquela atitude. Toda vez que você for falar algo, pergunte para você mesmo se Jesus falaria aquilo. Quando você sentir vontade de arrebentar a cara de alguém, pergunte se Jesus faria isso. Quando você sentir vontade de vingar-se de alguém, pergunte para você mesmo se Jesus faria isso. Porque nós não cumprimos o propósito eterno de Deus, sendo salvos. Nós cumprimos o propósito eterno de Deus, nos parecendo com Jesus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, você parece com Jesus. Fala para mais um, você parece com Jesus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, essa pessoa mentiu para você? Então você parece com Jesus, né? Amém? Vamos ficar de pé. Então queridos, hoje você aprendeu que Deus não criou você para ser salvo. Amém? O propósito eterno de Deus para você não é apenas salvação. Não é a salvação, não é apenas, não é a salvação. A salvação foi a maneira de Deus te voltar para o propósito eterno dele. O propósito eterno de Deus é ter vários filhos iguais a Jesus. Amém? E nós somos esses filhos que vamos nos parecer com Jesus. Amém? 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 Amém. 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 E a igreja de Deus passeia na fé Desfazendo as sombras das trevas Deixa soar os trombores Faça o inimigo ouvir As paredes das visões Todas vão ouvir Deixa soar as trombetas Faça soar o louvor Faça soar a vitória Jesus e Ele Oh Senhor Quero ouvir o barulho do seu pé no chão, igreja Ouço o barulho de cadeia se quebrando Ouço o barulho de quilhões se rompendo Ouço o barulho de ossos se ajudando Ouço o barulho do vento Ouço o barulho de cadeia se quebrando Ouço o barulho de quilhões se rompendo Ouço o barulho de ossos se ajudando Ouço o barulho do vento Ouço o barulho de cadeias se quebrando Ouço o barulho de gringões se rompendo Ouço o barulho de ossos se ajudando Ouço o barulho do Espírito Santo Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos caíram Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos caíram Cairão, os opressores caíram Satanás e seus anjos caíram E a igreja se levanta com poder e muita glória Cairão Oh, cairão Eles cairão E a igreja do Senhor é vitoriosa